O que é deserto, o que é trova, o que é falha, o que é cova Também sei o que é baixinho de Deus Tenho que entrar numa jornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar meu sorriso E os ronhos que escolher Quantas lágrimas pra escrever a minha história Mas eu pude sem vitórias, jamais esquecerei Nos momentos de sofrimento e dor, o meu Deus me ajudou E por isso eu aqui cheguei Eu invento a tarde, desafio a mal Eu pego a verdade, fujo de Jezabel São como Elias, pode alguém não gostar Pode até me chamar, é tudo a dor de Israel Eu sou a jujom batista, não aceito empregado E não tenho medo da execução O Deus me chamou para ser a cafeta Não estou na verdade, não me entendo não Sei que Deus é comigo Sei que eu sou contigo Eu fui preparado, sou o braço de Deus Vale um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo honrado Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Eu entendo a paz e desafio a mal Eu tremo a verdade e fujo de Jezabel Sou como Elias, pode alguém não buscar Pode até me chamar, tem turma do Israel Sou mais um jornalista, não aceito o pecado E não tenho medo da repercussão Eu me chamo para ser um café Não estou na verdade, não, não, não Sei que Deus é comigo, sei que eu sou o Chico Eu me chamo para o suavá de Deus Eu te paguei um preço pra ser aprovado Mas hoje estou sendo roado Vale a pena ser fiel a Deus Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena, vale a pena Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Eu não me arrependo das coisas que fiz pra ser fiel, meu Senhor Eu não me arrependo das palavras que derramei por abaixo Gosto que gostar de todo mundo ser fiel E se competir, me entendo tudo de novo Vale a pena ser fiel, meu Senhor Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Vale a pena ser fiel Maravilha!